O capítulo 34 traz uma mensagem de juízo para todas as nações ao longo de todos os tempos. Em linguagem viva e assustadora, Isaías descreve o futuro triste e terrível dos ímpios, tanto nos dias históricos envolvendo os opressores do povo de Deus no Antigo Testamento, quanto no fim dos tempos. O profeta Isaías narra o grande dia de matança, quando os ímpios perecerão e seus cadáveres serão espalhados como os do exército do rei Sennacherib, após a visita do anjo destruidor do Senhor, conforme é mencionado no capítulo 37. Na destruição do exército assírio, Isaías vê a promessa do destino de todos os exércitos do mal que lutam contra Deus. O verso-chave é o verso 8, porque será o dia da vingança do Senhor. Não nos enganemos, Deus é amor, mas seu amor é justo. E em sua justiça, Deus destruirá o mal e aqueles que não abandonarem o mal. Fará isso para assegurar a paz de todos aqueles que escolherem viver do lado da justiça e do lado do justo. Pense nisso com carinho e desfrute das bênçãos do Pai neste dia. Pense nisso com carinho e desfrute das bênçãos do Pai neste dia.